Já viram, estou aqui no alto de uma serra, mas atrás de mim está uma espécie de estrada de rochedos. Não é nenhuma estrada de rochedos, é uma muralha, uma muralha que eu não sei bem de quando é. E talvez de um castro neolítico, um castro talvez da idade do ferro, há quem diga que não, que era romano. O povo fechava isto a carreira dos cavalos. Não se sabe o que é porque isto nunca foi estudado. É claro, e como vêem, está assim com este aspecto escalavrado, porque vêm para aqui clandestinamente caminhonetes que carregam estas pedras enegrecidas pela passagem de dezenas de séculos. Uma pedra com a patina de 30 séculos é muito bonita para pôr lá no jardim, fazer uma lapa, uma fonte, assim uma rampinha. E este monumento, que é de uma extrema importância, está a ser desmantelado, peça a peça, pior, pior. Há horas mortas, aparecem por aí uns sujeitos, ninguém sabe bem quem são. Trazem uns aparelhos de detetar metais, andam, depois param, cavam, encontram objetos e levam ninguém sabe para onde. Isto é uma pré-história a saque, à mercê de quem quiser roubar. Porquê? Eu não sei porquê, porque há tantos organismos, há tanta coisa que manda. A verdade é que, aqui, a autoridade mais próxima, que é a Câmara Municipal, se quiser tomar conta disto, não está autorizada. Estamos no que deve ter sido uma importante cidade proto-histórica, aqui no interior da muralha, porque esta muralha tem mais de um quilómetro. Têm aparecido objetos metálicos, uns espetos de bronze. Bom, ainda lhes não disse onde estamos. É realmente na Serra de Alveazer. Alveazer, mas onde é que fica Alveazer? Olha, o meu telespectador, se quiser achar Alveazer, faça uma coisa. Uma régua, no mapa de Portugal, ponha uma régua, comece uma ponta, a ponta de cima, ponha lá, ponha lá em cima, no Lindoso, na barragem do Lindoso, a ponta de baixo, ponha lá no Algarve, na Praia da Albufeira. O ponto geométrico, que fica exatamente ao meio, entre a Praia Algarveia e a fronteira transmontana, o que fica rigorosamente ao centro, é a Vila de Alveazer.